Fala rapaziada do canal, bem vindos aqui a mais um vídeo bom rapaziada e no vídeo de hoje vou atualizar aqui as notícias do Santos ok rapaziada O Santos que vem bem na Libertadores e para a próxima temporada deve contratar alguns reforços importantes Até porque deve ter baixas como Lucas Veríssimos e Soteudo além de outros jogadores que podem deixar o time Santista Então rapaziada deixe seu like, inscreve no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo E deixe aqui nos comentários o que você acha dessas possíveis contratações aqui do Santos ok rapaziada Então bora para o vídeo Bom rapaziada a primeira possível contratação do Santos é o meio do River Plate Nicolás de la Cruz O de la Cruz que é irmão do Sanches que hoje está no Santos que está lesionado O de la Cruz está com seu contrato acabando no River Plate em junho Então ele já pode assinar um pré-contrato E vários clubes demonstraram interesse na contratação do atleta Entre eles o Santos, o Inter, o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Flamengo e o Palmeiras Esses são os times brasileiros que estão interessados no de la Cruz Só que o Santos tem um trunfo que seria ele contar com o irmão dele, o Carlos Sanches Que é irmão do de la Cruz e os dois poderiam jogar juntos no Santos Então o Santos monitora a situação do de la Cruz para ver se tem alguma possibilidade De uma possível contratação para 2021 Lembrando que ele é um atleta que está em fim de contrato Então sairá de graça do River Plate Bom rapaziada, agora o segundo nome é o Dodô Dodô já jogou no Santos na temporada de 2018 Foi para o Cruzeiro, não deu certo Esse ano nem atou em campo E agora está sem time, é lateral esquerdo Contando com uma possível saída do Felipe Jonathan O Dodô poderia ser o nome de reposição para a lateral esquerda do Santos Que hoje conta apenas com o Felipe Jonathan E com o zagueiro que joga improvisado por ali Então o Santos tem que fazer várias movimentações no mercado Tanto para a lateral esquerda, tanto para a lateral direita O terceiro nome é o lateral direito Marcinho Que está também sem contrato no momento Ele rescindiu com o Botafogo e está sem contrato O Marcinho já foi convogado pela seleção brasileira Teve várias tretas com o Botafogo Acabou atuando poucas partidas nesse ano Agora nesse finalzinho de contrato E está para ficar livre no mercado E sair a custo zero E é um jogador também que interessa ao Santos E também outros times Ele é lateral direito de origem Já atuou também como ala ofensiva e até meio atacante Então é um jogador bastante versátil E que pode ser que venha para o Santos para a próxima temporada Agora o último nome E o nome que quase todos os clubes brasileiros pensam ter O torcedor pensou em reforço Pensou nele para a próxima temporada É o Meia Vina do Ceará Que vem fazendo uma excelente temporada pelo Ceará Muito parecida a temporada do que o Thiago Galhardo Fez na temporada passada com o Ceará O Vina vem fazendo exatamente muito parecido Os números do Galhardo no Ceará E o Vina vem sendo o melhor para vários clubes brasileiros Entre eles o Santos está na disputa Para ter o camisa 10 do Ceará Ok rapaziada Mas por se tratar de um jogador bastante valorizado Nessa temporada E um jogador que está com seu contrato acabando também Acaba em dezembro Mas deve renovar até fevereiro com o Ceará Para conseguir acabar o brasileiro O Santos deve ter bastante dificuldades Para conseguir contratar esse atleta Para a temporada 2021 Que começa em Março Esse foi o vídeo rapaziada Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Deixe nos comentários O que você acha dessas possíveis contratações do Santos E até o próximo vídeo Valeu, falou e fui! Fui!